E foi transferido hoje para a cadeia de Penápolis, o pedreiro de 36 anos, que foi preso ontem à noite por tráfico de drogas em Arasatuba. Ele escondia a droga em travesseiros. Foram encontrados 16 tabletes de maconha e diversas porções de cocaína e crack. O homem estava em um ônibus de turismo que seguia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para São Paulo. A abordagem foi na rodovia Marechal Rondon. O homem alegou que receberia R$ 3 mil pela entrega da droga, mas não disse para onde a levaria.